E policiais do BAEP prenderam um homem suspeito de negociar a venda de uma arma ontem à noite em Votoporanga. Segundo as informações da polícia, depois de encontrar mensagens apontando essa negociação no celular do suspeito, os policiais fizeram buscas na casa dele. Aí foram apreendidos, pessoal, um revólver calibre .38, como a gente está vendo aí na foto, 21 munições, porções de crack de cocaína, tudo prontinho para venda, além de mais de R$ 5 mil em dinheiro. O homem foi encaminhado para a delegacia da cidade e fica à disposição da justiça.